O Grupo MNS basicamente são produtores rurais que estão preocupados com a qualidade do produto direto da fazenda até a mesa do consumidor. O projeto desse ano é a gestão da cadeia completa da informação da rastreabilidade desde a fazenda até o CD do supermercado, nos produtos parcionados e cortados. Esse código GTIN é mantido dentro do QR Code padrão GS1. Também ajuda a gente a manter a parte dos processos, se não tem produto mais novo sendo vendido antes de um produto com data de validade mais curta, bloqueia os produtos com prazo de validade vencido propiciando aumento do resultado do supermercado baseando na redução de perda e melhoria na gestão da informação. O que mais nos motiva a buscar esse tipo de premiação é ajudar o varejista ou o empresário a reduzir as suas quebras e estendendo toda essa tecnologia a gente vai impactar a nível Brasil.